Melhores ID secretos dos Mandrakes aqui no Brookhaven Bom galera, no vídeo de hoje eu quero basicamente te passar os melhores ID secretos dos Mandrakes E cara, com toda certeza você vai querer utilizar esse skin porque ela ficou muito bonita É que ela é azul clara galera Como assim azul clara? Bom, literalmente eu achei um conjunto azul e cara, esse conjunto aqui ficou maravilhoso Então pra isso eu já entrei aqui no servidor do Brookhaven E a gente precisa pegar nossa casinha E cara, eu quero pegar nossa casinha aqui no Morro dos Mandrakes E olha o que tá escrito aqui Vai estudar Enzo? Ué, foi um tal de José John que escreveu isso Mas fazer o que né? Deixa ele escrever Vou pegar minha casinha aqui na casa número 24 Cara, eu vou pegar minha mansão preferida que é essa mansãozinha aqui Enquanto ela tá carregando já deixa o likezão e se inscreve no canal caso você seja novo, beleza? Bom, a nossa casinha carregou Como eu tô entrando no servidor dos inscritos Eu já vou deixar aqui aberto Vou abrir a churrasqueira aqui também E já vou até deixar ela ligada E cara, agora falta a piscina né Vou deixar a piscina aqui também E lembrando que eu tô entrando no servidor dos inscritos E se você quer gravar com o GD Já deixa o like, comenta o seu nick aí nos comentários E ó, já vou deixar o cofre aberto também Porque eu não quero ser roubado E cara, pera aí ó, deixa eu abrir isso aqui Bom, literalmente essa aqui é a vista da nossa casa E ó, pra aquele lado ali não tem muita casa Tem duas casas aqui nesse bairro Cara, aparentemente não tem tanta gente nesse servidor Mas os que tem são brasileiros, beleza? Bom, e como vocês sabem galera Literalmente, antes da gente virar um mandrake Eu tento testar as pessoas aqui no Brookhaven E cara, eu vou virar um pobrezinho no vídeo de hoje, beleza? Vou colocar essa roupinha aqui toda rasgada Vou remover todos esses acessórios que a gente tá utilizando Vou colocar uma face bem aleatória Cara, pera aí ó, deixa eu ver uma face Eu vou colocar essa face aqui Bom, na verdade não Eu vou colocar essa face aqui, beleza? E eu também vou colocar um cabelo que seja bem aleatório Cara, deixa eu ver um cabelo aqui que fica aqui pra baixo Ó, eu vou colocar esse cabelo aqui ó Eu acho que esse aqui é um cabelo bom, tá bom? E cara, literalmente a gente pode caçar alguém pra testar a humildade dessa pessoa, né? Pra ver se elas vão me tratar bem Só deixa eu trocar as animações de andar Senão vão realmente descobrir que eu tô trolando, né cara? Então pera aí ó, deixa eu colocar todas as animações padrões aqui do Roblox Pra ninguém descobrir o nosso disfarce aqui no Brookhaven E cara, a gente também pode trocar o nosso corpo Não, o corpo eu não vou trocar não galera Eu vou ficar bem assim mesmo E cara, agora a gente precisa encontrar alguém, né? Eu espero que ninguém veja eu saindo da minha mansão aqui no Brookhaven E ó, já tem um menininho aqui E ó, ele tá todo estiloso, cara Ele literalmente tá com um... Ele tá com um terno branco E oxe, esse menino tá indo invadir minha casa? Bom, eu não faço ideia ó Como vocês podem ver, ele tá andando aqui na frente da minha casa Cara, eu tô achando que ele vai tentar roubar minha casa, cara Ó, ele ficou parado agora, por enquanto E é, ele não tá fazendo nada demais Mas eu achei isso meio estranho Mas tudo bem, né? Eu vou virar as costas aqui Vou sair andando E ó, aparentemente ele tá parado lá ainda Olha isso galera Só porque eu parei aqui ó Pera aí, eu vou me esconder aqui atrás dessa placa E ó, ele entrou dentro do mato que tem ali na minha casa E eu tô achando que esse doido aqui quer me roubar, cara Ó, ele tá ali ainda por enquanto Quer saber cara? Se ele quer tentar roubar minha casa, eu vou roubar o quadriciclo dele Ó, quer ver? Ele tá lá ainda É, aparentemente ele tá lá ainda Mas tudo bem, né? Eu já peguei o quadriciclo aqui dele Bom, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma menina Pra gente testar Ah, testar as interesseiras E ó, tem uma tal de Rafaela aqui E o nome dela é Eu sou linda333 Aí sim, Rafaela A autoestima da Rafaela tá muito lá em cima Ó, já entrei aqui na casinha dela E literalmente tem um fliperama aqui Só que por enquanto aqui no andar de baixo não tem ninguém, né? Deixa eu subir aqui pra cima pra ver se a gente consegue encontrar essa Rafaela E ó, aparentemente também não tem ninguém no andar de cima Pera aí cara, agora eu fiquei curioso Como é que eu abri o cofre dessa casa aqui mesmo? Ué, não era aquela... Ah, tem que clicar na planta eu acho, cara Ué, como é que abre aqui? Cara, que eu saiba O cofre dessa casa é nessa parede aqui Só que a gente tem que abrir pela planta, cara É só clicar aqui na planta E ó, o cofre dela tá aberto Mas eu não vou ser desumilde não, né? Eu não vou roubar o cofre dela não Porque cara, a gente vai testar as interesseiras, né galera? E pelo jeito a Rafaela não tá na casa dela não, cara Oxi, eu acabei de sair aqui E ó, olha ela aqui galera A Rafaela acabou de aparecer E ó, ela pegou o carrinho de compra E tá me levando pra onde, cara? Bom, eu não faço ideia Mas eu mandei um oi aqui pra ela E ela me trouxe aqui pro canto, cara Ó, ela falou um oi aqui pra mim também Será que ela vai ser boazinha com o GD, cara? Porque literalmente ela me pegou no carrinho Bom, eu mandei tudo bem E cara, ó, ela me trouxe bem no cantinho aqui E será que ela vai me largar aqui, cara? Não é possível Ó, eu mandei a mensagem tudo bem Ela falou sim E cara, ela me deixou aqui no cantinho E saiu andando Ué, cara, ela me pegou no carrinho de novo E ó, eu mandei aqui pra ela Que bom, né? Porque literalmente ela falou que tá bem E olha isso Ela me colocou aqui na beira desse negócio aqui Bom, será que ela vai me soltar, cara? E eu não faço ideia Mas se ela me soltar daqui Vai ser muita, muita maldade mesmo E ela falou, e você? E eu falei aqui pra ela Eu tô com fome E mandei uma carinha de triste, ó Ela me largou aqui no chão Dessa vez ela não me jogou daquela altura E ó, ela pegou o carrinho de comprar na mão de novo E cara, o que será que ela vai fazer? Ó, ela pegou um prato de comida E eu acho que ela vai me entregar, cara Meu Deus, olha isso Ela me entregou o prato de comida Olha, ela me deu um frango aqui E agora ela tá com dois host dogs, cara Meu Deus do céu E eu já até mandei aqui um muito obrigado Porque literalmente ela foi muito humilde com a gente Mas na primeira vez Eu achei que ela ia ser malvada Porque cara, ela me viu literalmente saindo de dentro da casa dela E normalmente quando as pessoas entram na casa dos outros É pra roubar, né cara Então a menina de hoje foi muito humilde A questão é Será que ela vai ser humilde quando a gente virar um mandrake, cara? Será que ela vai me tratar bem? Bom, eu não faço ideia Mas é isso que a gente vai testar no vídeo de hoje Então vamos lá, né galera? Oxi, cara Eu subi aqui em cima E literalmente tem um doido segurando dinheiro aqui Peraí, eu vou atrás desse cara Ué, cadê ele? Olha lá, ele desceu aqui, cara Ele roubou meu dinheiro Volta aqui, seu cachorro Volta aqui, seu cachorro Porque você tá fugindo de mim Você roubou meu dinheiro Bom, pelo menos não apareceu o aviso, né? Porque a gente deixou o cofre da nossa casa aberto Então nem importa tanto, né? Mas vocês viram que esse cachorro fugiu da minha casa E deixa eu ver se sobrou um pouquinho de dinheiro pra mim Porque tem que ter sobrado Ah, sobrou bastante dinheiro, galera Então não tem problema não Bom, vou me arrumar aqui na caminha Pra gente passar os IDs E cara, vocês não vão se arrepender, beleza? Deixa eu tirar o nosso cabelinho aqui E bora lá O primeiro ID que a gente vai utilizar É o 1529-16-51-50-0 Eu vou dar enter E é essa camiseta azul clara da Nike E como vocês podem ver É uma camiseta muito, muito bonita Que com certeza vai chamar a atenção de muitas pessoas, beleza? Já o segundo ID é o 13-55-80-53-35-9 Eu vou dar enter E é esse short da Nike Então, cara, é literalmente uma camiseta da Nike E um short da Nike também Então, cara, literalmente combina demais E quase que eu não consegui falar, cara Eu me enrolei todo agora Meu Deus do céu Já esse é o 7394-71-35-60 E é essa máscara fofinha aqui no nosso personagem O 68-80-33-18-20 É literalmente esse cabelo muito bonitinho E cara, é literalmente um cabelo preto Que eu gostei bastante de utilizar nessa skin E foi o cabelo que mais combinou Então eu tenho certeza absoluta Que você vai gostar bastante do resultado Esse aqui é o 32-40-54-33-66 Eu vou dar enter E é literalmente esse machado que fica na nossa mão E é um acessório muito, muito bonito mesmo, tá bom? E agora só faltam mais 3 IDs, galera Esse aqui é o 12-97-25-74-79 Eu vou dar enter E é esse acessório que é como se fosse uma toquinha de dinossauro Bom, eu não sei que bicho que é Mas é uma toquinha muito bonita E cara, por enquanto a skin tá ficando maravilhosa E ainda faltam mais 2 IDs O penúltimo ID que a gente vai utilizar É o 13-22-24-32-39-4 Eu vou dar enter E é esse prince aqui no nosso nariz Que cara, é um prince muito bonito Cara, aquele cachorro tá aqui na minha casa de novo Olha isso Ó, ele saiu ali pra laje Porque eu acho que ele percebeu que a gente viu ele Mas tudo bem Ele falou fecha a porta Cara, eu não vou fechar a porta não Eu não tô nem aí pra você, cara Eu acho que ele tá tentando me irritar, hein, galera Mas o último ID é o 12-28-39-67-89-2 Eu vou dar enter E é essa mochila que fica aqui nas nossas costas, cara Olha só que mochilinha fofinha E cara, o resultado dessa skin Mandrake ficou sensacional E ó, ele tá vindo pra perto de mim só pra me provocar Eu tenho quase certeza disso Mas peraí, ó Deixa eu trocar a animação do nosso personagem agora Pra gente ficar bem top Cara, eu gosto da animação aqui, ó Desse carrinho aqui, pelo menos nas duas primeiras E olha isso O cachorrão aqui tá literalmente tomando banho de banheira Deixa eu ir atrás dele, ó Ele vai tentar sair correndo do GD de novo Olha isso Meu Deus do céu Olha lá, ele saiu correndo de novo Peraí, ó Vou voltar pra minha casa Vou subir lá na caminha E cara, eu tenho certeza que ele vai tentar subir de novo Olha isso Ele tá subindo de novo E cara, ó Eu vou fingir que eu tô off Será que eu consigo banir esse cara, cara? Bom, não faço ideia Peraí, eu vou pegar ele Vou banir, banir Consegui banir, eu acho, galera Aí, ó Eu consegui banir esse cachorro Bom, literalmente ele tava me provocando E foi banido com sucesso aqui da casa do GD Inclusive, vou até mandar uma dancinha aqui, ó Deixa eu mandar a dança 14 aqui pra ele E será que ele vai subir aqui na casa de novo? Porque literalmente a missão foi concluída com sucesso Ele veio aqui na minha casa Pegou meu dinheiro E achou que não ia ser banido, cara Peraí, onde será que tá ele? Bom, eu não faço ideia Ele deve tá tentando provocar outras pessoas Mas peraí, ó Deixa eu parar a dancinha aqui de novo Peraí Prontinho, GD Bom, ó, por enquanto ele não apareceu aqui na frente da nossa casa Mas possa ser que ele esteja provocando outra pessoa Mas tudo bem Será que aquela Rafaela tá aqui ainda, galera? Bom, eu não faço ideia Peraí, ó A casa dela tá trancada Então a gente não consegue entrar lá Mas aquela hora ela tava na casa desse tal de Pedro Será que é namorado dela, cara? Bom, eu não faço ideia Mas peraí, ó Vou dar a volta aqui por trás da casa Belezinha, GD Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, cara Será que eu consigo encontrar ela? Bom, eu não faço ideia, ó Por enquanto ela não tá aqui O cofre dessa casa tá aberta Tá aberta, na verdade Cara, cadê aquela menina, cara? Eu quero encontrar ela, galera Bom, ó Tem uma menina aparentemente ali na praça Ela tá... Ué, sumiu, cara Ué, galera Cadê o povo dessa cidade? Porque literalmente eu tô procurando alguém pra fazer o teste E, ó Tem um casal aqui aparentemente Será que é a Rafaela? Bom, eu não faço ideia, ó Tem um cara aqui falando Tá tendo uma festa E a menina aqui falou Vamos naquela festa E, cara Eu literalmente cheguei aqui do nada E será que ela gostou da minha skin? Eu não faço ideia Mas, ó O cara entrou aqui na minha frente E, aparentemente, ele ficou com ciúmes da menina Olha lá ela Ele pegou ela e saiu correndo E, cara Eu acho que ele ficou com ciúmes Porque minha skin tá muito bonita E eu quero que você comente aí Uma nota de 0 a 10 Pra skin de hoje Porque, literalmente, ela ficou muito, muito bonita E, cara Eu vou tentar conversar com aquela menina Só porque o cara ficou com ciúmes, ó Vamos sair correndo aqui Vamos lá, GDzinha Olha lá Ele entrou aqui pra casa Ah, eu encontrei mais pessoas aqui, galera E, ó O cara tá aqui Festa na piscina E será que eu posso entrar nessa festa? Bom, eu não faço ideia Mas a menina mandou um oi aqui Peraí, ó Eu vou pedir pra carregar essa menina Pra ver se ela vai aceitar E, ó Eu fiz o pedido E por enquanto ela não aceitou Será que ela namora com um cara ali? Bom, eu não faço ideia Mas ela tá chegando perto de mim E, cara Eu tô nem aí Eu vou entrar nessa festa na piscina Eu não quero nem saber Se eu fui convidado ou não Mas, ó Tem algumas meninas E a menina falou É lógico que ele vai te roubar Ai, meu Deus do céu Tá tendo uma briga aqui nessa casa Inclusive, tem um cara aqui Todo tatuado e musculoso E, ó Tem uma tal de Alana Nadando aqui na piscina também, ó Quer saber? Eu vou dar uma nadadinha nessa piscina também, ó Só de boinha Nadando um pouquinho E, cara Será que eu consigo pedir pra carregar alguma menina? Ó, a Larissa aqui, galera Eu fiz o pedido pra carregar ela Pra ver se ela vai aceitar E, ó Eu fiz o pedido E, por enquanto, ela não aceitou E, cara Já comenta aí uma nota de 0 a 10 Qual é a nota que você dá pra skin de hoje Porque, literalmente, ela ficou muito chamativa Mas é isso, né, galera Eu vou aproveitar aqui a festinha na piscina Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo, galera Fui!